Olá! Neste vídeo mostraremos como realizar o primeiro acesso ao ambiente virtual de aprendizagem Moodle para alunos que possuem o cartão URGS. Para acessar o ambiente, recomendamos o uso dos navegadores Mozilla Firefox ou Google Chrome. Digite na barra de endereços moodle.urgs.br. Localize e clique na palavra usuário. Neste campo, vamos digitar o número de cartão da URGS. Após, clique em senha e digite a mesma senha do portal do aluno. Clique em acessar. Se você inseriu seus dados corretamente, será direcionado para a página inicial do Moodle. No centro dessa primeira tela, você visualizará os cursos e disciplinas nos quais você está inscrito. Essa página é dividida em blocos laterais, que são as caixas de utilidades. No lado esquerdo da tela está o bloco Administração. Nele, você visualizará e poderá modificar suas informações pessoais, perfil, senhas e mensagens. Abaixo, no bloco Navegação, estão os caminhos para navegar no Moodle. Ali você encontra a sua página inicial, os seus cursos e o seu perfil. Logo abaixo está o calendário. Nele, você verifica os eventos agendados. Caso necessite de ajuda, acesse o bloco Suporte Moodle. Nele, você encontrará os contatos do suporte e será direcionado a uma página com um tutorial e perguntas frequentes sobre o ambiente virtual. No lado direito da tela, você pode acessar o curso. Digite o nome dele no campo Buscar Cursos e clique em Ir. Você será direcionado para a página dos cursos em que está inscrito. Ao clicar, visualizará a página principal do curso e, na área central, estarão os materiais e atividades correspondentes.